Quando nós olhamos, o desafio que temos, sabe, é uma entrega total, sem concessão. O salmista está dizendo, sua esposa, ao redor, nos quatro cantos, sabe, o que está dizendo é o seguinte, e aí você pode adaptar para marido, porque eu ainda estou falando, de marido e mulher, ela vai ser uma boa esposa, ela vai ser uma boa mãe, ela vai ser uma boa gestora do lar, ela vai ser uma boa parceira, está aí. Você quer pegar o livro de Cantares, de Eclesiastes e Salmos, e nós vamos ver, né, as histórias das mulheres virtuosas, e de tanta coisa, e por que não dizer dos homens, um homem que vai ser seu parceiro, seu amigo, seu amante, o sacerdote, aquele que vai te proteger, aquele que vai te amar, que vai te respeitar. O texto está dizendo, onde vai ser preciso, qual o canto dessa casa, desse relacionamento, é isso, é no altar que vai ser preciso, então ele vai estar lá, ou ela vai estar lá, é o que, é no relacionamento de amizade, vai estar lá, é o que, é na intimidade, vai estar lá. Alegria. E preste atenção, o que o texto diz, agora, no verso de número, né, ainda três, os teus filhos, como plantas de oliveira, a roda da sua mesa. Preste atenção, é só olhar a sequência, bem sucedido, de verdade, é o cara que teme a Deus, e anda nos seus caminhos, seus resultados são positivos, ele é feliz, ele entende, que a vida é construída de nível, e ele vai para os níveis, ele se casa, e sua escolha conjugal, é positiva, e agora ele tem filhos. Deixa eu te dar uma notícia, que não é muito agradável, porque muitos de nós, não fizemos isso, o cara não, não realiza nada, não é feliz, arruma uma mulher, não tem dinheiro, enfia um filho nela, não tem casa. Onde eu errei? Eu preciso dar uma olhada para ver onde tu certou. Porque pelo que vi, você errou em tudo. Não casou ainda, a menina já está. O que que houve, pastor? Não, aqui nós aceleramos. Sabe? Um acidente. Mas não pode. Lembra de Galatas 6, 7? Errou, vai ter que colher. São os desafios. O que o salmista está dizendo é, o filho desse cara, aqui, ou os filhos dele, é o filho do cara que teme a Deus, é o filho do cara que anda nos caminhos, é o filho do cara que foi bem sucedido, é o filho do cara que é feliz, é o filho do camarada que está mudando de nível, e é o filho do camarada que teve uma boa mulher. E que tipo de filho esse cara tem? Porque presta atenção. O exemplo mudou de uma videira para uma oliveira, mas o texto diz que os filhos são ramos, são brotos, uniundos de um casal. Que tipo de casal? De gente que teme a Deus e que anda nos caminhos. Gente que vai se tornar produtivo. É só você olhar. O propósito de falar da oliveira é isso. Só que os filhos, apesar de serem produtivos, apesar de estar produzindo, apesar de ter saído daquela união, para produzir, como é que brotos estão ao redor de uma mesa? Brotos de uma oliveira estão ao redor de uma mesa? O que o texto está querendo dizer é, seus filhos irão crescer, irão prosperar, irão ter vida própria, mas continuarão perto de você, porque te amam, porque te respeitam, e porque te valorizam. Por isso ele diz, a produtividade vem dos filhos, são brotos, promissores, trazendo consigo vida, produtividade, mas se mantém por perto. Hoje nós estamos, duas coisas, com a geração de filhos, que criamos, primeiro, uma geração que não quer produzir, nada. Nada. Estou falando mal não, estou falando da geração, estou falando do seu filho não, estou falando da geração, estou falando mal de você não, estou falando da geração, uma geração, que acha que nós temos a obrigação, de dar tudo para ela, que avalie a gente, pela velocidade, que a gente digita no celular. Quem digita sim? Nossa, 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 ultrapassado. Olha como é que eu digito. Querido, quem é que paga a conta, desse celular para tu digitar, nessa velocidade, extraordinária. Se o indivíduo aqui, que é ultrapassado, retrógrado, não pagar a continha, da internet, da companhia telefônica, da sua televisão, você não vai ver, é nada. E tem a outra parte, os que estão doidos para produzir, para picar a mula, estou doido, para me desaparecer daqui, sumir dessa casa, desse inferno, é só tu ir embora, que o inferno acaba, porque às vezes o satanás, não vou chamar você não, você veste a carapuça, se quiser. Sim. Filhos bem treinados, eles vão ser bem sucedidos, sim ou não? Sim ou não? Eles vão ser autossuficientes, porque não tem nada pior. Um cara 40 anos, dentro da sua casa. Mãe. Quinze. Meu filhinho. Nossa. É Benjamin Button? Ele? Deve ser, está ficando novo. Vai morrer novinho. Deve ser. O texto está dizendo, seus filhos serão autossuficientes, irão realizar coisas, farão coisas que você nunca fez, serão flechas na mão de um valente, mas estarão por perto de você, que aprenderam a te amar, aprenderam a te respeitar, e a te valorizar. Esses são os filhos daqueles que temem a Deus, e andam nos seus, caminho. Eu sou de uma geração, hoje eu vejo mãe falando para o filho, você me ama, minha filha. Fala para mim, você ama a mamãe? Na minha época, ele queria saber, se nós amava nada. Você me obedece, que eu te rebento. Mas eu, nossa, não vou, não fui criado com minha tia, que louvado seja Deus, que Deus a tenha, mas minha tia me batia, estilo, carrocél, é eu girando, e ela com a chinelo. E ô mulher, para ter memória, ela lembrava de tudo que eu fiz, ao longo da semana, normalmente batia na sexta, que é para acabar, com o final de semana. Você fez isso? Deixou o copo sujo? Uma vez ela me bateu, porque eu sumi com o óculos dela. E nela me batendo, o óculos estava aqui, caiu. Aquele dia, eu achei que minha tia, ia me pedir perdão. Porque eu não tinha sumido, ela que não sentiu o óculos, e eu não dava para olhar para cima, que eu só estava correndo. o campo de visão ficou pequeno. Quando o óculos caiu, ela parou imediatamente, de me bater, e eu olhei para ela, ela pegou o óculos, olhou para mim, e falou, vai embora, que eu te bato mais. fora. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar, porque nasce doida. Está lá a provérbio, a vara da disciplina, tira a loucura do coração da criança. Não estou falando e promovendo, apologia, a violência doméstica, não. Agora, como é que não bate criança? Hum, espirra acento, reme é lento. Deixa tua mãozinha, já quer mandar, e nós? Faz curso de psicologia na barriga, ele já chora rindo. Pode vir. Não vai me dar não? Toma. Otária. Tomei mesmo. Pala e pense. Escute só. Rapidinho. Filhos promissores, sim ou não? Autossuficiente, sim ou não? Produtivos, sim ou não? Mas ao redor da mesa, reconhecendo a autoridade, respeitando, tem sua vida própria, não precisa perguntar a você como é que gasta dinheiro. Tem mãe que o filho casa, e tem que perguntar a mãe com o que é que gasta. Ô, 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 querido, você não casou? Antes de você casar, sua mãe era a atriz principal desse filme. E agora? Você casou? Agora ela é só com o adjuvante. Agora a principal é a dona que você casou. Ah, não gosto disso. Pois é. Então não casa. Entendeu? Ah, mamãe, e tem umas véias também ruim. Agora vai chegando no final de ano, você quer falar com a sua mãe que pela primeira vez você amadureceu um pouco mais e quer passar o Natal na casa da sua sogra e o ano novo na casa da sua mãe. Porque você nunca fez isso, porque você sentia desconforto, mas você amadureceu, cresceu, expandiu, foi para o próximo nível. E agora você chega lá para falar com a sua mãe, seja você homem e mulher. Mãe, 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 vou falar um negócio com a senhora aqui que nós estamos aqui já no novembro e esse ano eu conversei aqui com a Jandira, a minha mulher e falei com a Jandira o seguinte, a gente está aqui esses anos tudo passando o Natal e o ano novo com a senhora vai no dia seguinte para a casa da mãe de Jandira e esse ano eu vou passar o Natal com a senhora, mamãe. Mas o ano novo dávamos lá para a casa da mãe de Jandira. O que foi, mamãe? Não, nada, não, nada. Ai, estou escurecendo. Traz um copo d'água aí, meu filho, que eu estou achando que desse ano eu não passo mais. Eu acho que eu vou morrer com tanta ingratidão com essa Jandira, com a miserável da mãe de Jandira. Pô, querido, fica tranquilo que essas velhas ruins assim não morrem nada. Ninguém quer isso do outro lado, nem Deus, nem o Satanás. Olha lá. Você está rindo? Mas é sério. Muito mais sério do que imaginamos. Maturidade. Vamos aqui, porque... vamos lá. Verso de número 4. Assim será abençoado o homem que teme ao... Assim como? O homem que será abençoado assim é qualquer um? Não. Eu leio uma frase de Filipenses e digo, Ah, porque Deus vai me prosperar. Que prosperar você? A frase foi escrita para os Filipenses. Paulo está ministrando uma palavra para os Filipenses porque os Filipenses tinham o coração aberto no que diz respeito à solicitude. Pessoas pegam uma promessa condicionada por alguém que fez algo antes e pegam para si não repetindo o comportamento que fizeram. Isso é loucura. O texto está dizendo assim, assim como? Assim como eu disse desde o começo. Esse camarada vai comer certo? Do seu trabalho. Porque tem gente que trabalha igual um burro e não sabe sequer para onde vai. os seus recursos. Esse cara vai ser feliz. Esse cara vai mudar de nível. A esposa desse cara será extraordinária. Seus filhos serão produtivos. Mas terão a integridade de entender o respeito e a admiração aos pais. Aí o texto vem e diz assim como eu já disse a vocês. Ou seja, é uma afirmação. O homem que teme ao Senhor irá ser abençoado. Olha o verso 5. O Senhor te abençoe de Sião todos. Repita comigo todos. De novo todos. O Senhor vai te abençoar de Sião todos os dias da sua vida. Presta atenção. Você não vai viver de fase. Porque seu relacionamento com Deus com Deus não é de fase. Entendeu? O texto está dizendo todos os dias da sua vida você vai ser abençoado. Por quê? Porque você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem gente que vive uma vida que seja financeira que seja espiritual que seja emocional cíclica. hoje hoje eu estou bem demais e durante seis meses eu não estou dizendo que você não pode ter um dia ruim que você não pode ter um dia triste que você não está um dia abatido um dia cansado demais um dia com os hormônios descompensados não estou dizendo isso mas tem gente que é assim seis meses está na igreja louvado seja eterno e um fogo cadê o irmão o irmão sumiu está onde agora o irmão está lá na boca está lá cheirando um pó de via armado sangue de Jesus tem poder estava com a bíblia e se depois é menino aí passa um tempo de novo cadê o irmão aí passa um tempo depois cadê o irmão cadê a irmã está lá na igreja e agora a irmã está lá no baile funk isso que história é essa o texto está dizendo que a vida dessa pessoa será abençoada todos os todos os e olha o verso para terminar e viva para ver os filhos de Deus eu gosto disso vida longa se tem uma coisa que a gente não está afim seja franco é de morrer hoje é dos mortos não é? que Deus tenha todos ainda que nem todos tenham é complicado é certo? mas deixa eu falar com você vida longa longevidade verdade quem teme a Deus e anda nos seus tem um estilo de vida que dá a essa pessoa uma das coisas que mais mata ao longo da história problemas emocionais situações que somatizam aborrecimentos que causam câncer câncer gastrite úlcera desequilíbrio de pressão arterial e tantas outras coisas e o texto está dizendo que eu posso resolver tudo isso só fazendo duas coisinhas temendo a e andando nos seus isso aí uma vida maneira um casamento maneiro uns filhos maneiros vivendo isso de forma rotineira e não cíclica então eu queria deixar essa palavra para você hoje quem aqui é solteiro levanta a mão aí se tu sair daqui hoje para escolher uma tralha para casar lasque-se porque olha você vem no lugar certo entendeu agora você que é casado já era graça e paz meus amados irmãos se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor já clique aqui embaixo no botão inscrever-se assim te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio muito obrigada por estarem aqui se inscrevam isso é muito importante para nós Deus te abençoe graça e paz